Olá, galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Refrimac Dicas e Cursos. Eu sou o Anderson Heig e esse vídeo hoje eu vim exclusivamente para apresentar para vocês a nova linha de ar-condicionado da Consul, da linha Max Refrigeração Consul. É a Whipple na frente, mais uma vez. Que ela, nós já sabemos, já é forte na produção de ar-condicionado janela, ou seja, com isso nós falaremos breve, breve em outros vídeos mais na frente. E agora os modelos Max Refrigeração da Consul, tá? Eu vou falar agora de algumas vantagens que tem esses modelos de ar-condicionado para que você, técnico, possa indicar para o seu cliente. Você, cliente final, possa estar decidindo, estar adquirindo modelos de ar-condicionado. Eu vou dar algumas vantagens bem interessantes e o porquê eu fiz esse vídeo muito alegre no lançamento desse modelo de ar-condicionado. Essa linha de ar-condicionado da Consul, modelos Max Refrigeração, eles têm a máxima refrigeração, te dando mais conforto e com o menor tempo de funcionamento. Dando aí a máxima economia. Isso mesmo! Ou seja, com um investimento altíssimo em tecnologia, para alcançar o máximo desempenho em tudo que o ar-condicionado precisa proporcionar foi o que a Whipple fez nessa nova linha Max Refrigeração. Ainda tem algumas vantagens que nós, técnicos, ganhamos com essa nova linha de ar-condicionado Consul com essa máxima tecnologia, que é, eles projetaram essa linha com um barril menor e também diminuíram a distância entre condensador e evaporador para o mínimo de um metro. Entre outros aspectos também que nós vamos falar tudo sobre essa linha de ar-condicionado breve aqui no nosso canal. Iremos destrinchar tudo e também, inclusive, iremos ensinar como resolver problema nessa linha com o máximo de detalhes possíveis para que você, técnico, quando se deparar em uma manutenção que precise de um reparo nessa linha de ar-condicionado Max Refrigeração da Consul Whipple, você saberá exatamente resolver problemas com muita rapidez, porque nós iremos instruir você. Agora, deixa eu falar algumas grandes vantagens, algumas principais diferenças que tem essa nova linha da Consul. Número 1, tanto o compressor quanto o ventilador dessa linha nova, eles foram projetados para gelar, para ter uma eficiência muito mais rápido, com o menor tempo possível e ele é classe A. Ótimo, não é? E além disso, esse ar-condicionado também tem um ano de garantia e detalhe, esse modelo da linha Max Refrigeração da Consul vem com compressores com 3 anos de garantia, que baita vantagem para você, cliente final, um ar mais puro e limpo. Por quê? Ele vem equipado agora com filtro EPA e HD, para deixar o ar mais puro e com até 99,9% menos bactéria se comparado a outros filtros do mercado. Outra grande vantagem é um dos ar-condicionados mais silenciosos que existe no mercado. Já lembra das reclamações do passado em que os ar-condicionado Consul faziam barulho? Isso agora virou coisa do passado. Eficiência, tanto na energia como eficiência no ar puro e o ar-condicionado mais silencioso, projetado justamente para proporcionar para o cliente final o melhor conforto, tranquilidade e economia. E logo, logo irei falar mais detalhes específicos sobre essa linha da Max Refrigeração. Beleza? Deixado esse recado, agora nos despedimos e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto